Salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy, olha que bacana, o jogo Hells is Other Demons, lembrando que ele está free lá na Epic Games, entrou esse game aqui, e é um game bem interessante, pelo que eu vi, está em português, mas pelo que eu vi, ele tem uma pegada, com uma coloração bem inovadora, eu estou bem ansioso, eu não conheço o game, como sempre estou aqui jogando pela primeira vez, eu estou usando o meu controle, então para quem quiser adquirir esse controle, tiojoy.com.br barra controle, tiojoy.com.br barra controle, e vamos lá, vamos de campanha, Olha que bacana, então são duas fases iniciais aqui, bom, acho que vai liberando aqui, isso aqui é a introdução, esse aqui é o tutorial, vamos lá, introdução, não conheço nada, viu? Com o fim da resistência, tudo foi por água abaixo, os exércitos, inconsistentes, inconscientes, da supremacia, decrépita, logo, absorveram o que havia restado da população, Ele tem o pixel art, pessoal, então ele é um game pixelizado, eu gosto bastante de plataforma pixelizada, olha aí, cara, brabo, hein? Um desconfortável, horror, ué, horror, nessa letra aí, bem chatinho de entender, mas enfim, olha aí, cara, brabo, hein? Está bem chifrudo, ó, galhada, será que ele desenterrou o personagem ali? Aí, cara, desenterrou o cara e meteu uma agulha nele, não acredito que eu sou morto-vivo, rapaz, então tá, ó, aqui é o seguinte, ó, deixa eu ver se, opa, atira aqui, perfeito, está pulando aqui, Ah, aqui em cima, perfeito, porque daí ele pulando aqui é mais fácil, ó, de controlar, aí tu só vai controlar analógicos, ó, analógicos, ó, aqui ele tem um efeito, Que aí fica tudo aqui em cima do controle, ó, tu vai usar o LT, ó, esse aqui é o R, Ah, o LB, pra pular, e aí no L, no L, no L, no L, no LT, Ai, 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 tá, o LB tu pula, e no L, no LB, E no LB, e no RB, e no RB tu faz isso aqui, e no T, que é o de baixo, tu atira, né, Isso aqui lembra muito, aquele Neon, Neon C, Só que tu pode pular também, ó, tu pula no L, no LB, Olha, tem pulo duplo também, ó, 1, 2, e segurar e desce devagar, ó, Ah, bem interessante, Olha, esse movimentação aqui, ela é feita, ó, opa, o que que é isso? Ah, pegou em mim o laser, hein, já não gostei, Opa, tchau pra vocês, Ah, o impulso é através do negócio, Perdei meu camarada aqui, Vamos, vamos de novo, que eu quero, Tá, o que eu entendi, atravessa o negócio com isso aqui, ó, Quando vem a onda de choque, Vamos tentar fazer, Peguei, beleza, Peguei, e lá em cima, Tudo sursa, Agora, ó, Passar através, ó, Ah, isso aí, Que ele passa e não, não sofre dano, Entendi, tá, Tudo, tudo sursa por enquanto, Olha aí, ó, Passar que é uma beleza, Tá, aí, aí, Ótimo, isso que é impulso, Impulso eu entendi, Vamos chamar na bala agora, então, Esse analógico direito, Peguei, É o que mira aqui, ó, Ó, E o LT, Ele lava um especial também, Eu tenho que carregar esse especial, Olha lá, Carregou especial, posso usar, Essa inspeção, A tecla LT, Que é, Aquele tiro maior ali, Tá, Tá, então, Foi só a introdução, Vamos ao tutorial, E, Por enquanto tá susto, né, Tá, e aí, Ficar nesse lugar aqui, Esse já era o tutorial, então, Tá, esse já era o tutorial, Vou sair, Eu coloquei aqui, Eu coloquei aqui, Deu a intro, Tutorial, Tá, agora é a fase, Então, Primeira fase, Chamada, Ponte, Bora lá, Ó, Depois tem mudança nas armas, Ó, Pelo jeito, Vai estar essas duas marcadas aqui, Que é o tiro, E o disparo especial, Quando carrega, E agora sim, Agora deixa eu pegar, E aqui, Agora eu tô bem brabão, É estranho, É estranho tá pulando aqui com a tecla, É estranho tá pulando com a tecla, LB, Mas é essencial, Porque não tem outra forma de fazer isso, Sem perder o controle aqui, Só que ele podia pular, Colocando pra cima aqui, Ficar mais fácil, Nossa, Mas ali vem um, Um sacode ali, Vou usar o literzão, É, Mais ou menos, Ó, Sem suprema, Que eu não usei a força suprema, Foi isso? Tá, Ah, Tem que soltar o botão, Pra sugar as joias, Entendi, Olha, As fases são curtas, É só um cenário aqui, E o bicho pegando, Buzola, Nossa, Isso fica a morrer, Se levar dano ali, Um atrás do outro, Pensa que é moleza, Olha, Eu tô, Aprendendo a pular, Com essa tecla aqui, LB, Que é um pouco estranha, Pra quem não pode pular com A, Mas tá bom, Mas se fosse pra cima, Pra pular aqui, É mais fácil, Ó, Tem um bem brabo ali, Tô quase equipando, O especial, Que agora eu vou usar, Cheguei, Agora eu vou usar, Cadê os brabão, Toma, Nossa, Deve doer, Vem, Ah, Bastante bônus aqui, Olha, Joguinho, Joguinho é gostosinho, Tem uma musiquinha, Né, Ó, Agora aqui, Ó, Eu posso, Vir pra cá, Acho que eu posso subir, Pra aquele de cima ali, Vamos ver, Por enquanto, Não novidade, Aqui, Esse tá equipado, Esse também, Esse pulo no LB, É essencial, Mas é estranho, Play, Ah, Ele tem essa queda, Mais devagar também, Pode ser útil, Eu tô rateando, Posso dar o pulo, Dá uma panadinha aqui, Aí dá pra dar, Um estrago legal, Boa, Dê uns fortes, Dê uns fortes, Toma, Nossa, Foi pesado, E morreu, Ah, Por enquanto, Eu não saí dessa colorada, É um vermelho, Com roxo, Mas eu sei, Que depois muda, Fica verde, Tá, Vou inventar, Muita coisa, Não é não, Eles saíram ali, Seus malas, É curto ao alcance, Esses disparos aqui, Tem que ir atrás dos inimigos aqui, Não vou esperar muito não, Feito, Feito, Fácil, Doeu, Vem em mim, Vem em mim, Ah, Eu caí pra não levar o disparo, E fui contra o disparo, Parabéns, Vem, Nossa, Esse disparo, Concentrado, É muito da hora, Mais perto, Mais perto, Fica, Bom, Por enquanto, Tudo tranquilo, Aqui em cima, É um bônus, É um bônus, Uma loja, Interessante, Essa que eu tô usando, Posso comprar essa, Dois mil, Não posso, Tem mil e quatrocentos só, Dois mil, Quatro mil, Esse raio, Esse aqui eu posso comprar, Posso, Mais um espaço, Mais equipamento, Interessante, Como é que eu troco, Será, Se isso aqui, Fica fixo nele, Aumentar a vida, Ah, Tem coisa boa aqui, Bom, Eu vou ver, Pra baixo tem o que, Explode ao levar, Dano, Ah, Legal, Esse é interessante, Mira, Certeira, Dispara mais, Disparos mais precisos, Segue mais longo, Munição com grave, Projetos vão mais rápidos, E mais longe, Ah, E agora, Bom, Tem que aumentar a vida, Isso é certo, Não tem nem que discutir, E esse disparo, Mais longe, Mais rápidos, Essa, Botas com espetos, Ali cai, E mata os bichos, Munição com graxa, Isso tá bom demais, Caramba, Sobrou de zentão, Impulso, Deia impulsos, Mais longos, Pulos maiores, Pô, Faltou só, Um pouquinho aqui, Pra comprar esse cara aqui, Bom, Impulsos, Eu quase não uso, Impulso, É, Vou guardar esse resto de dinheiro aqui, Mas parece que ficou, Melhor, Eu repeti a primeira fase, Só pra, Testar esses recursos novos, Que eu peguei, Passar o rodo aqui, Nessa fase, Beleza, Beleza, Tamo limpado aqui, Olha, Os que tá mais, Mais longos, Passar invicto aqui, As flores victory, Meu pé, Meta distância desses disparos, Parece que tá igual, Ele pisa no inimigo já, Aqui, Toma, Queria usar o, Blazerzão, É, Mais ou menos, Vou comprar aquele lá, Agora que faltou, Dá, Que item de 500 aqui, Esse aqui é interessante, Esse impulso, Que que é, Explode ou levar dano, Leva o dano, E alguma coisa explode, Disparos mais precisos, Vamos testar esse aqui, Vamos testar aqui, Ele deu a dica, De jogar de novo, Pegar uns pontos extra, Que é o que eu tô fazendo aqui, Na malandragem, E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Hum, melhorou um pouquinho, né? Esse aqui, levar mais equipamentos, impulso, como será que é levar mais equipamentos? Vamos ver aqui, o que acontece? Ah, eu posso equipar esses, explode ou levar o dano. Tá, essas são as melhorias, né? Mas daí, é automático, né? Não precisa equipar isso aqui. Equipei, equipei. Ah, eu tenho que equipar todos eles ali, ó. Então, posso colocar quatro... Agora eu equipei esses aqui. Não entendi. Bora. Ah, que patentice. Agora vai. Deus do céu, rapaz. Dá até pena dos inimigos aqui. Tô bem brabo, hein? Pode vir. Brabão. Eu faço terror no cegre aqui. O caveirão tá sendo uma banda, né? Vem, Boninho, vem. O coração aqui, o coração bandido. Cadê? Levou. Ah, ele acerta, ele se machuca, ele sai com ânsia. Um disparo, um multidisparo, muito doido. Tem um chefe aqui embaixo. O que é isso, meu irmão? Cadê? Legalzinho. Nem precisei usar o LT. Ah, tá muito brabo, hein? Esse foi perfeito, sem encostar. Esse eu não usei o Supremo. Eu vou voltar para os menus aqui, iniciais. Ver se tem alguma coisa com coloração. Porque eu fiquei agora na dúvida. Jogabilidade. Ó, tem a classificação online. Vamos ativar aqui a classificação online. Último lugar. Classificação online. Olha. O que é o Lava Climb? Lava Climb é novidade. Esse game eu baixei ele ontem. Logo que ele saiu, ele sofreu atualização, pessoal. Bate em subir aqui, senão o Lava te pega, rapaz. Mas que brabeza. E ele não dispara um tiro. Ah, que modo danadinho, né? E aí, meu? Usa os bichos aqui, ó. Vamos pular. Ah, que brabão, hein? Que modo brabo. Lava Climb. Nossa. Achei da hora. Achei da hora. Sim, eu sei. Eu não tava disparando, meu filho. Como assim? Só esse negócio aqui, ó. Dá pra ir pra cima, assim, ó. Na base do bole-bole. Muita cachorrice, né? Esse negócio aqui. É, vai embora, ó. Nossa, mas tem um pessoal brabo jogando esse jogo, hein? A pontuação global. Canal 2227. E o modo arcade, como é que funciona? Ah, que brabo, hein? Ah, depois escolhi as armas, né? Aí sim, ó. Vou escolher esse aqui, que tá bem nervosinho. É esse mesmo. Ah, depois eu desbloqueio outros personagens também. Agora. Aí. Opa, não gostei disso aqui, hein? Ah, ele paga o tempo, né? Ah, bicho brabo, hein? Não sei, não faz meu estilo de game assim, bem apelãozinho. Dá uma de Matrix aqui, congela o tempo. Aí tu mira com o botão aqui. Aí. Um tiro solta no mundo. E foi. Nossa, que disparo da morte, hein? E esse? Nossa. Soltou o buraco negro, rapaz. Pensa no bicho brabo. Como é que soltou um buraco negro? Ah, muito nervosinho. E aí? Nossa. Brabão. Bem brabo mesmo. Aí, aí. Para o tempo aqui, ó. Dá ali no meio da galera. Eu achei meio apelão, né? Não sei se tem impressão minha. Ele dá só uma aqui, ó. Na galera. Buraco negro aí, ó. Soltou o buraco negro. Morreu. Pessoal, esse foi o game, tá? Eu só queria conhecer aí. Quem não conhecia, né? Ele tem aqui alguns modos. É gostosinho de jogar. Eu acho que com controle, porque... Isso aqui deve ser uma confusão no teclado. Pessoal, é isso aí. Tá aí o game. Topzera, tá? Tá grátis. Vamos resgatar na Epic lá, pessoal. Aproveitar o game aí. Bem sinistro mesmo. E é isso aí. Até uma próxima. Um forte abraço. E tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.